Música 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 Nosso amor sempre olhado Chega a sentir frio, mas grita Toda vez que a lua nunca Se deixa perfeita, manguia E te viar, depois da nada faltar Brasil, sem ter medo de sonho Eu posso, eu amo, eu te amo E te viar, depois da nada faltar Brasil, sem ter medo de sonho Galera, obrigado pela presença de vocês, sejam bem-vindos Daqui a pouquinho, muito mais aqui no coração, tá bom? Agora o meu amigo Riff vai fazer uma ativa do coração com vocês Mas nós estaremos de volta, beleza? Deixa a galera brincar